Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então, eu queria mostrar nesse vídeo para vocês o que eu considero também uma ferramenta indispensável no trabalho, né? Você já parou para pensar que em tudo ao seu redor, todos os seus gadgets, seja seu notebook se for desses mais novos, seu fone de ouvido, seu celular, seu tablet, qualquer equipamento que você tenha, até as suas parafusadeiras hoje já estão utilizando tecnologias USB para carregamento. Hoje a porta USB, ela é mais uma porta de carregamento do que uma porta de transmissão de dados. Os dados estão indo para o sistema sem fio, né? A comunicação sem dado agora está se estacionando na nuvem, né? E você faz toda a comunicação sem precisar mais conectar o seu cabo USB. Mas o cabo USB é aquele que está no seu carro para você fazer a conexão do seu celular, é aquele que você utiliza até nas tomadas da sua casa para carregar os seus devices, né? Então, é uma ferramenta, sem dúvida, de suma importância e de grande valia no seu dia a dia. Quem nunca precisou, quem nunca ficou na rua, precisando urgentemente de mais uma carga no seu celular e você poderia ter um aparelho desse aqui para ele salvar. Eu quis pesquisar um Power Bank novo, o que eu utilizava, eu tenho vários aparelhos desse aqui, mas o que eu utilizava era esse da Sony aqui, né? Com quatro saídas de 2.4. É um aparelho muito bom, interessante, sempre me serviu, sempre tive ele como o melhor Power Bank que eu tive até hoje, né? Tem outros de outras marcas, mas o que eu mais confiava era o da Sony. E até então, estava na hora de me atualizar nesse quesito, né? E eu quis comprar esse da Basels aqui, né? A Basels, pessoal, é uma marca do grupo Xiaomi, tá? Então, assim, ó, você tem toda a confiança, toda a segurança de estar comprando um produto de qualidade. É um produto chinês? É um produto chinês de extrema qualidade. Todas as coisas que eu comprei dessa marca, eu não me arrependi, eram produtos premium, eram produtos de extrema qualidade, que eu não me arrependo e recomendo para vocês. Vocês sabem que eu não recomendo coisas ruins, então vou estar recomendando para vocês aqui esse Power Bank da Basels. Esse aqui, pessoal, é o único disponível à venda hoje confiável, tá? Confiável, de uma marca confiável, com reviews cinco estrelas, de excelência, é o melhor e o mais forte de todos. Ele tem 20 mil miliamperes, mas o que que significa esses 20 mil miliamperes? Se já tem outros Power Banks da própria marca, até com 30. É que esse aqui não utiliza as baterias 18650. Esse aqui usa baterias finas, como as que tem nos celulares, geralmente nos seus celulares, baterias de lipo. Então, essas baterias são mais finas, onde deixa esse aparelho muito mais fino. Esse aparelho tem 1,8 centímetros de espessura. Olha a diferença desse aqui, que utiliza baterias 18650. Tá vendo a diferença de espessura? Esse aqui chega a ser a metade. Também ele ganha com isso utilizando essas baterias de lipo, mais leveza, menos peso. Isso aqui tem 490 gramas de peso e quatro portas USB. 4 portas USB não simples, comuns, portas diferenciadas. Todas essas 4 portas aqui, são portas do sistema de carregamento rápido. Olhe por essa tabela aí no vídeo, para vocês verem a quantidade de carregamento que vocês têm aqui. Vocês têm nas portas USB do tipo A, carregamento de 5 volts com até saídas de 5 amperes. E nas portas USB-C, essas outras menores aqui, você tem saída até de 20 volts com 3.2 amperes. Então, assim, você tem um carregamento muito bom, muito forte nesse aparelho, um carregamento bem generoso. Uma outra vantagem desse Powerbank, que não tem em outros Powerbank, que não é comum você encontrar essa característica, é que você pode usar ele como um hub. USB, de que forma? Você usa três portas para fazer o carregamento do seu device, do seu produto, e uma porta você usa para fazer o carregamento do próprio aparelho. Como sugestão, eu vou deixar para vocês também o carregador da própria marca, de 65 watts da Baseus. Esse carregador aqui, eu posso conectar ele, e aqui eu estou utilizando um cabo da Dewalt, tá? É um cabo revestido com material de Kevlar, então, assim, é o cabo mais resistente USB que eu encontrei até hoje. Eu posso conectar ele na tomada, conectar ele aqui numa porta USB, botar ele na energia, e ao mesmo tempo, ao mesmo tempo que eu estou carregando esse Powerbank, que eu estou carregando esse aparelho, eu posso carregar outros aparelhos com ele. Eu posso pegar aqui os cabos da Milwaukee, conectar um cabo aqui na porta USB-A, outro cabo Milwaukee, também de boa qualidade, na outra porta USB-A, carregar dois produtos ao mesmo tempo, posso carregar dois produtos ao mesmo tempo, e ainda posso pegar um terceiro cabo, agora USB-C também, e conectar aqui. Nesse momento, eu estou entrando com energia aqui, e alimentando o Powerbank, e estou carregando outros três aparelhos. Então, assim, é uma versatilidade bem boa, é um aparelho bem interessante aqui. No vermelho, pessoal, está mostrando a tensão que está entrando aqui no aparelho. Então, eu estou entrando com vinte volts e um ampere, né? Aqui o tempo de carregamento zero horas, porque a bateria está em cem por cento, tá? Então, ele está carregado, e se eu estivesse com outros aparelhos conectados aqui, eu estaria com a tensão de saída dos aparelhos, né? Cada aparelho que eu coloco ali, eu recebo a informação de quanto que ele está carregando. É... Gente, se você não tem um Powerbank ainda, eu acho um aparelho indispensável, eu acho um aparelho muito prudente que você tenha. É... Esse Powerbank aqui eu considero o melhor, tá? O melhor que o seu dinheiro pode comprar hoje, pelo fato de ele ter essa saída de vinte volts aqui, para que você possa carregar o seu laptop, se for dos mais novos. Seja ele um Macbook dos mais novos, seja ele um Razer Blade, seja qualquer um que tenha carregamento por porta USB-C, você consegue fazer a utilização desse Powerbank aqui, com cem watts. É... Eu achei de tudo que tinha disponível aí na internet de Powerbanks, eu achei essa marca melhor de todas, tá? Eu achei os produtos são confiáveis, os cabos dessa marca também são cabos de alta qualidade, os carregadores também são de alta qualidade, sempre que eu posso, sempre que eu preciso, eu compro instrumentos dessa marca Baseus, ou Baseus, né? Como queira chamar. Nesse vídeo, era essa recomendação que eu queria deixar para vocês. Esse Powerbank da Baseus, eu achei a melhor opção de compra que você pode fazer. É... Não é um instrumento muito barato. Se você for comprar ele com carregador, tá? Você pode comprar ele sozinho, por em torno de quatrocentos e cinquenta reais, e você pode comprar ele e mais o carregador por mais cento e cinquenta reais, ou seja, daria... É... Na faixa mais ou menos de uns seiscentos reais um jogo desse aqui. Ele acompanha um cabo com ele, ele acompanha um cabo com ele, mas que não tem cem watts de potência no cabo. Então, você também, eu recomendo você comprar um cabo desse da DeWalt, que você encontra no Ebay, ou... Você já comprar um cabo USB-C de cem watts também, para você ter a potência total, para você ter toda a configuração para que você use o cabo. Mesmo que você usa para carregar aqui, você usa para carregar o seu laptop, né? Junto, vou aproveitar e mostrar para vocês, né? Isso aqui eu já mostrei lá no outro vídeo. É um carregador de carro, com cabo de Kevlar, que também tem porta USB-C e USB-A de carregamento rápido. Aqui a gente tem uma porta Quick Charger 6.0 e aqui a gente tem uma porta USB-C do tipo PD, ou seja, Power Dynamic, que ajusta a voltagem de acordo com o device, né? Eu posso conectar um cabo desse aqui e eu posso carregar também um notebook com esse carregador disqueiro aqui, ó. Então, por que não dizer que isso aqui é um trio de alta qualidade de carregamento, né? Aqui você tem o carregamento de 12V, aqui o carregamento de 220V e aqui você tem energia para o que der e vier e para o que você precisar dos seus equipamentos, né? Pessoal, era isso para esse vídeo. Agradeço vocês a paciência, agradeço vocês. Me contem se vocês já usam Power Bank, se vocês usam de qual marca, contem aí nos comentários para eu ficar sabendo. Você conhece um outro Power Bank de uma marca conhecida também, de uma marca boa? Qual é a marca que você usa e você recomenda? Você já fez teste no seu? Bota aí nos comentários para a gente trocar um pouco de experiência e continuar essa conversa lá. Valeu, pessoal. Obrigado. E aí E aí